CAPÍTULO 106 A ESPADA DE GABRIEL Após cerca de seis horas, enquanto se esforçava para andar, Zaltian começou a ter uma percepção estranha sobre a armadura Gabriel. Isso! Será que, Zaltian murmurou enquanto criava um pouco de relâmpagos e começava a injetá-los direto na armadura? Asterisco clangasterisco asterisco clangasterisco asterisco clangasterisco com um esforço infinitamente menor do que antes, Zaltian conseguiu dar três passos seguidos. Finalmente, você descobriu. Gold comentou. Não lhe diga que... Por que você não me disse isso antes? Zaltian falou com um certo tom de fúria. Rá 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 rá! Você tinha que descobrir isso por si mesmo. O processo de andar enquanto tentava controlar o relâmpago, serviu para criar uma espécie de coordenação motora. Agora, você consegue atingir o ponto exato de carga, subconscientemente. Gold gargalhou e respondeu. O que Zaltian descobriu, foi que quando ele energizava a armadura, as juntas dela ficavam mais maliaveis e Gabriel fazia o movimento desejado sem que Zaltian necessitasse fazer muito esforço. Então... Eu só preciso alimentá-lo e conseguirei me mover livremente, Zaltian murmurou enquanto pensava sobre a sua descoberta. Moleque, cuidado, não tente forçar a barra e colocar mais energia do que você consegue manter. Gabriel esgotará cada gota da sua energia espiritual. Gold avisou. Após a fala de Gold, Zaltian fez alguns cálculos e começou a injetar um pouco mais de energia em Gabriel. Asterisco Clangasterisco 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 Após aumentar a carga de energia, Zaltian conseguiu correr, ele era lento, mas estava correndo. Rá 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 Se eu mantiver esse nível de carga, eu conseguirei compensar a perda de energia espiritual do meu corpo, absorvendo a energia espiritual do universo Isso é quase autossustentável Zaltian comemorou enquanto se movia com uma certa facilidade Gold, você vai ter que treinar mais um pouco para chegar a um nível autossustentável Divida os seus esforços em injetar o poder necessário em Gabriel e absorver a energia espiritual do universo ao mesmo tempo Você absorve a energia do universo naturalmente, mas você nunca treinou para aumentar o seu nível de absorção Você pode perceber que quando cultiva de olhos fechados e sentado, você absorve muito mais energia do que quando não está fazendo isso Radiante, Zaltian continuou a se exercitar, correndo pelo oásis enquanto perguntou Aumentar o meu nível de absorção natural Como eu farei isso? Gold respondeu com uma certa frieza, não será fácil para você, mas a melhor forma de fazer isso É absorvendo a energia espiritual de seres vivos Imediatamente, Zaltian parou de correr e perguntou chocado, absorver a energia espiritual de seres vivos Você quer dizer que eu devo matar pessoas? Sim Cada ser vivo, que trilha o caminho marcial, tem uma conexão com a energia espiritual Quando você absorve a energia que se dispersa desses seres, você rouba a conexão dele Mesmo que as pessoas não conheçam a energia espiritual do universo, a conexão que eles têm, te proporcionará um aumento do seu nível de absorção natural Gold explicou com uma grande frieza no seu tom de voz Zaltian ficou calado Após as palavras de Gold, ele percebeu que para aumentar a sua força, ele teria que se tornar um assassino frio Percebendo que Zaltian fraquejou, Gold falou, eu te disse que você tem que se esquecer do seu passado e trabalhar o seu lado obscuro Para que você entenda de uma forma mais clara, eu te darei uma pequena explicação sobre o próximo reino marcial que você almeja alcançar O reino da alma, é uma base de cultivo fortíssima, que determinará até onde você chegará no dao marcial A maioria das pessoas são, ou boas demais, ou más demais Por isso, quando a alma dessas pessoas é refinada pela energia espiritual, ela é refinada de forma incompleta Isso fará com que durante toda a sua vida, essa pessoa fique restrita a alguns limites de cultivo, pois a base da sua alma não era sólida quando ela foi refinada Pense em um galho de árvore, que começa a crescer torto Se este galho não for endireitado e colocado na direção e na posição correta Ela crescerá e florescerá, mas sempre continuará entortando, até que um dia, ele ficará tão torto, que tocará no solo e não terá para onde crescer O mesmo acontece com a alma de uma pessoa Aqueles que chegaram ao mais alto nível do dao marcial, com certeza treinaram as suas almas para que elas fossem perfeitas no momento do seu avanço de reino Uma alma perfeita, não é o mesmo que uma alma bondosa Uma alma perfeita, é uma alma que possui um perfeito equilíbrio de emoções, intenções e lembranças Eu não estou dizendo para se tornar um monstro frio e sanguinário para sempre Eu estou te dizendo que o que você necessita para alcançar o equilíbrio da sua alma É o egoísmo, a frieza de matar um desconhecido e não ter remorsos, o desprendimento do passado e das suas memórias, pois só o futuro e o presente, importam Mate, engane, roube, seduza, pense que o mundo gira em torno de você, acredite que somente você É importante no universo Quando você fizer e acreditar nessas coisas Você estará pronto para avançar para o reino da alma e depois disso, somente depois disso Você poderá definir qual personalidade assumir e qual será o seu caminho Zaltian escutou as palavras de Gold, que demonstraram ser um profundo ensinamento sobre o Dau Marcial Trilhar o Dau Marcial, não envolvia fazer escolhas sobre a intensidade da sede de poder, ou o grau de apego às regras, aos costumes, ou coisas mundanas O equilíbrio era tudo, pois um artista marcial completo, precisa ter uma vida completa, com erros, arrependimentos, frieza, alegria, amor, egoísmo, indiferença, complacência, paciência, ambição, impulsividade e todos os outros sentimentos bons ou ruins Somente aquele que já viveu as mais diversas experiências de vida, é capaz de refletir sobre tudo e decidir qual caminho seguirá Apenas após completar e equilibrar a minha alma Eu terei a capacidade de decidir o meu futuro, Zaltian murmurou enquanto olhava para o chão Gold Eu posso te fazer apenas um pedido Zaltian perguntou Gold, e qual seria, esse pedido? Zaltian, eu tenho medo de gostar de me tornar alguém egoísta e esquecer do que realmente me motiva Quando chegar a hora que eu for capaz de decidir o meu destino Me ajude a manter as minhas raízes Gold, eu posso te ajudar, mas essa decisão é algo que depende somente de você Se você acredita veementemente, que as suas raízes são cruciais para o seu futuro Você consequentemente fará a escolha que deseja Gold Obrigado, Zaltian agradeceu enquanto levantava a cabeça e demonstrava pelo seu olhar, que ele tinha feito uma decisão Uff! Volte a treinar Gold mudou o seu tom de voz e encerrou o assunto Assim que a voz de Gold caiu, Zaltian respirou fundo e voltou ao seu treinamento Asterisco Zaltian correu, dando a volta no lago Após completar uma volta, Zaltian correu na direção da espada de Gabriel Asterisco TAP Asterisco Asterisco BZZT Asterisco Asterisco BZZT Asterisco Asterisco BZZT Asterisco Zaltian agarrou o cabo da espada, que era tão pesada quanto a armadura, mas após injetar um pouco de carga elétrica nela, Zaltian conseguiu erguê-la com mais facilidade Asterisco BZZT Asterisco Asterisco BZZT Asterisco Asterisco BZZT Asterisco Asterisco BZZT Asterisco A espada ficou em volta de relâmpagos azuis, que estalavam enquanto iluminavam e percorriam a lâmina Isso É incrível Eu posso sentir Um golpe desta espada Causará um grande estrago Zaltian falou admirado Golpeie aquela árvore ali Quando executar o seu movimento, libere toda a carga que você acumulou na espada Gold falou enquanto apontava para uma árvore, com mais de oito metros de altura É claro É pra já Zaltian respondeu com uma grande empolgação Asterisco BZZT Asterisco BZZT Asterisco BZZT Asterisco BZZT Asterisco BZZT Asterisco BZZT Asterisco A espada cortou o ar, acompanhada de um estrondo de trovão e o brilho de um relâmpago A árvore foi cortada como se fosse feita de manteiga No lugar do corte, um caminho brilhante e chamuscado, demonstrava que aquele ataque foi acompanhado de um grande poder e uma alta temperatura Asterisco Asterisco BZZZZ TTT Asterisco 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 Sss 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 Asterisco Asterisco Bang Asterisco Todo o corpo da árvore, foi envolvido por relâmpagos azuis, que começaram a quinhá-la, até que ele caisse no chão e se tornasse uma imensa tocha acesa Voooooooooo Zaltian gritou surpreso quando viu os efeitos do ataque A força dessa espada, não está apenas no fio Ela está nos efeitos de cada ataque Quando alguém é atingido por ela, mesmo que se defenda do ataque, essa pessoa será atacada diretamente pela descarga de energia Gold explicou Isso Será uma grande vantagem de luta Em combates diretos, eu serei capaz de ferir o meu adversário, mesmo que ele seja efetivo na defesa Zaltian exclamou enquanto pensava sobre as vantagens da espada de Gabriel Gold, você está feliz, mas com a sua velocidade atual, você não será capaz de acertar ninguém Nós vamos aumentar a potência de Gabriel e ver por quanto tempo você consegue mantê-lo, em uma capacidade de luta aceitável Certo? Zaltian concordou empolgado Ele queria ver o quanto antes, qual seria o poder de luta que ele atingiria se ele colocasse tudo o que tinha, na armadura Assim como Gold disse, Zaltian aumentou a potência Contudo, ele percebeu que quanto mais ele aumentava a potência, mais difícil ficava para manter a estabilidade do relâmpago Zaltian errou inúmeras vezes e sofreu com as consequências de cada erro Ele conseguiu aumentar bastante a potência de Gabriel, mas ainda não tinha atingido um nível aceitável Para atingir esse nível, Zaltian necessitaria de mais alguns dias de treino e erros Zaltian treinou com afinco para dominar a armadura e o relâmpago Ele só parou por duas vezes, pois ele tinha chegado a um ponto de total esgotamento e precisava descansar um pouco Durante os dias de treino, Zaltian não conseguiu alcançar o nível de controle que Gold exigia, mas ele tinha feito muitos avanços Contudo, conforme a rotina de treino que Zaltian planejou, determinava, estava na hora de Zaltian deixar o oásis e fazer a sua caminhada pelo deserto Zaltian se preparou para sua partida e determinou qual seria o seu próximo destino Os arredores da cidade Ankh Com base no mapa que Zaltian havia comprado e memorizado, a cidade Ankh, ficava a cerca de 4 dias de caminhada do oásis Também, ele ficava bem longe do vilarejo Kuzaué e da Cidade Divina, lugares estes, que Zaltian queria evitar no momento Com um novo objetivo de vida, Zaltian planejou inúmeras coisas enquanto caminhava no deserto, pois tempo para pensar Era o que ele mais tinha ali De novo, Zaltian teve uma caminhada tranquila, sem ser incomodado no deserto O sol tinha acabado de nascer, quando Zaltian avistou a cidade Ankh A partir daquele momento, Zaltian ficou cauteloso e começou a observar e pensar em cada passo que ele dava e os seus arredores Após algum tempo, Zaltian encontrou uma espécie de bosque, que possuía uma pequena trilha, feita por pessoas que frequentemente passavam por ali Todo mundo por aqui, prefere evitar as estradas e se desloca por lugares mais escondidos Aqui será um excelente local de teste Zaltian murmurou enquanto tocava no solo e olhava para tudo ao seu redor Após alguns preparativos, Zaltian se deitou encostado numa árvore e derramou um pouco do sangue sobre ele Zaltian diminuiu ao máximo a sua presença e fingiu estar extremamente ferido, mas deixou o seu anel de armazenamento em um lugar que qualquer um pudesse perceber Moleque! Você tem certeza do que está fazendo? E se alguém muito forte, vier de lá? Gold perguntou Foi você quem me disse para acreditar que eu sou o centro do universo? Quer uma maneira melhor de acreditar nisso, do que apostando na sorte? Zaltian respondeu enquanto fechava os olhos e começava a atuar Uf! Gold bufou, mas não falou nada Tudo permaneceu calmo no bosque, até que três homens, surgiram bem longe, caminhando na direção que Zaltian esperava Os três homens, aparentavam ter no máximo, 26 anos de idade, todos eles usavam camisas e calças pretas e seguravam espadas longas, os homens eram todos pardos e sem qualquer beleza facial Esperem! Assim que viu Zaltian de longe, aquele que parecia ser o líder do grupo, ordenou O que aconteceu? O homem da esquerda perguntou Olha ali! O homem do meio respondeu Assim que todos olharam para Zaltian, eles observaram um certo cenário de destruição ao redor dele Era como se uma batalha tivesse acontecido ali Vamos nos aproximar, bem devagar O homem do meio falou enquanto caminhava cautelosamente, seguido dos outros dois Ele está ferido Parece que não resistirá por muito tempo O homem do meio falou enquanto observava Zaltian agonizando Veja! Ele tem um anel de armazenamento O homem da direita falou enquanto apontava para o dedo de Zaltian Espere, pode ser uma armadilha O homem do meio se mostrou inteligente e não deixou que ninguém se aproximasse de Zaltian Rapidamente, o homem sondou a presença de Zaltian e pôde perceber que ele estava nos 5 graus nível do reino dominador Mas tinha uma presença muito fraca Olhe, ali, o homem da esquerda apontou para o que parecia ser o corpo de outro homem Mas esse estava morto Parece que os dois lutaram por aqui e aquele venceu Mas foi seriamente ferido Por isso ele está segurando o anel de armazenamento daquela forma O homem do meio deduziu enquanto apontava para Zaltian Então, vamos conferir o corpo do que morreu O homem da esquerda falou enquanto caminhava na direção do corpo Não, espere Se eu fosse fazer uma armadilha aqui, eu colocaria armadilhas no homem morto e assim que todos fossem pegos de surpresa, eu os atacaria pelas costas O homem do meio falou Bem pensado Então você sugere que a gente vá até o ferido O homem da esquerda perguntou Sim, ninguém seria burro o suficiente para colocar armadilhas perto dele mesmo O homem do meio falou Assim que o homem terminou de falar, os três caminharam até Zaltian, que parecia estar no último suspiro, e tomaram o anel de armazenamento dele Finei, parece seguro, vistoria o corpo O homem do meio falou para o homem da direita Mas tranquilos, os dois homens começaram a revistar Zaltian enquanto o terceiro caminhava até o corpo Dois dos homens do trio, estavam no 8 graus nível do reino dominador e o líder deles estava no 3 graus nível do reino da alma Com base no nível de cultivo de Zaltian, eles ficaram mais tranquilos para revistar o local De repente, assim que Finley, chegou até o corpo do homem morto, ele notou que algum tipo de luz, estava criando uma forma de ilusão Finley se agachou e se aproximou do corpo, somente para notar que por baixo da camada de luz, havia um simples cadáver de cervo Enquanto Finley se agachava, o líder do grupo percebeu que alguma coisa estava errada, pois o cheiro que ele estava sentindo em Zaltian não era o cheiro do sangue de um humano Isso é Servo É uma armadilha Finley e o seu líder gritaram, assim que perceberam o que estava errado Asterisco 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 Assim que terminou de gritar, Finley foi envolvido por uma forte explosão, que não deu-a sequer a chance de fugir Seu Desgras O líder do grupo começou a xingar, mas foi surpreendido e interrompido Asterisco 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 Uma pequena matriz de selos, verde, começou a brilhar e girar na frente de Zaltian, antes de explodir Essa explosão, pegou o líder do grupo e o outro homem que estava com ele O líder do grupo foi arremessado a uma boa distância, mas o homem que estava com ele, além de ser arremessado, ficou envolto de uma estranha névoa verde enquanto sufocava, demonstrando que foi envenenado Assim que a segunda explosão soou, Zaltian abriu os olhos e se levantou Kof Maldito Kof O que você fez? O líder do grupo tosse-a enquanto se levantava, xingava Zaltian e observava que os seus dois companheiros estavam agonizando He he Eu envenenei vocês Zaltian falou enquanto sorria Apesar do veneno, o líder do grupo se mantinha de pé, mas parecia não estar bem Nervoso e cheio de ódio, ele agarrou firme na sua espada e a apontou para Zaltian Kof Kof Eu posso morrer envenenado Kof Kof Mas você morrerá, junto comigo Enfrentar alguém no 3 graus nível do reino da alma, não era algo que Zaltian conseguiria fazer, mas devido ao envenenamento do seu oponente, Zaltian sabia que se ele usasse toda a sua força, ele conseguiria Gabriel Acorde Zaltian murmurou Imediatamente, Gabriel abriu os olhos e Zaltian começou a equipar a armadura Após equipar Gabriel, Zaltian colocou o máximo de energia que ele conseguia controlar, na armadura e na espada, e avançou para cima do homem Asterisco Klang Asterisco Asterisco Klang Asterisco Asterisco Bzz T Asterisco Asterisco Bzz T Asterisco Zaltian correu até o homem enquanto manejava a espada, que estalava com os relâmpagos azuis Eu vou te matar, o homem gritou enquanto avançava para cima de Zaltian e incinerava a sua espada Asterisco Siv Asterisco Asterisco Bzz Asterisco Zaltian se abaixou e fez um corte horizontal, na direção das costelas do homem O som do trovão acompanhou o corte, até que ele atingisse o inimigo Aarg O homem estava envenenado e sem condições plenas de lutar, então ele foi incapaz de acertar Zaltian, ou se defender do ataque Ele só conseguiu gritar quando a espada de Gabriel atravessou metade do seu tronco e liberou toda a carga elétrica no corpo dele Aarg, 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 O homem não morreu imediatamente após o golpe, ele sofreu e somente morreu depois de ser eletrocutado e começar a arder em chamas Agora Não tem mais volta Zaltian afirmou enquanto olhava para o homem que acabara de morrer após um grande sofrimento Rapidamente, Zaltian limpou a sua mente, desequipou a armadura e se sentou no meio dos três mortos Depois, ele se concentrou na cultivação e começou a absorver a energia espiritual que se dissipava dos corpos Aarg, 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 Aarg